Orixá Nanamburuque, que é a mãe deste congá, junto ao nosso pai Abaloaê, possa continuar derramando as bênçãos sobre todos os bandistas e todos que nela têm fé e amor, para que ela possa trazer a transformação nas nossas vidas, a sua sabedoria, a sua força. Saluba Nanamburuque, saluba Nanamburuque, saluba Nanamburuque. Eu vi Naná, eu vi Naná, eu vi Naná, eu vi Naná. Eu vi Naná, eu vi Naná, eu vi Naná, eu vi Naná. Saluba Nanamburuque, saluba Naná. Saluba Nanamburuque. Legenda Adriana Zanotto